Sabe aquela sensação de fôlego curto? De ter que ficar puxando o ar o tempo todo com a sensação de cansaço ou de que tem que estar testando se tem ar suficiente? Você sente isso? Se você sente isso, já escreve aí embaixo nos comentários para eu saber e a gente vai conversar sobre isso agora. E se você não está inscrito nesse canal ainda, já clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações e a gente vai agora entender um pouco mais quando que a gente tem que prestar atenção nisso em relação a uma doença mesmo e quando isso tem a ver com a ansiedade. Vamos lá! Bom, eu recebo muito essa queixa. Os pacientes sempre falam, nossa, eu fico toda hora puxando o ar, fazendo assim, testando e às vezes está tudo bem, mas é como se eu tivesse que fazer isso. Tanto pela sensação automática dessa necessidade, quanto porque eu não... virou um hábito já, parece que eu estou ao mesmo tempo cansada, ao mesmo tempo sufocada e eu preciso fazer isso o tempo todo. Conhece alguém que passa por isso? Você passa por isso? É muito comum as pessoas que sofrem quadros de transtorno de pânico, por exemplo, já terem passado pela situação de falta de ar franca associada ao momento da crise. Aliás, eu falei disso, da falta de ar na crise de pânico. Se você não viu meu vídeo, falta de ar e ansiedade, aqui no canal, depois dá uma olhada, eu vou colocar o link abaixo desse vídeo, porque uma série de coisas que eu expliquei lá, não vou falar aqui. Então, acho que vale a pena você ir nesse outro vídeo para entender sobre a falta de ar na crise de pânico. Agora, essa falta de ar que eu estou falando, ela não é uma real falta de ar, né? Uma sensação real de que está ali faltando. Ela é como se fosse uma sensação de ficar testando e pegando mais ar para se sentir melhor. Como se a quantidade de ar que você respira não fosse suficiente, né? E aí você precisa puxar mais. Tem uma paciente que me fala que se sente constrangida até, né? Se sentia quando ela fazia isso no trabalho, que ela ficava em plena reunião fazendo assim... Se sentindo sufocada. E aí ela não queria mais fazer isso com frequência, né? Ela se sentia mal de ter que fazer isso, né? De sentir a necessidade, porque as pessoas às vezes perguntavam, tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é assim, não se constranja por isso, não se sinta mal porque tá tendo isso, e nem culpada por não ter conseguido resolver, tá? A gente tá junto aqui para explicar, entender um pouco mais disso, e no final desse vídeo eu vou te dizer o que você pode fazer que pode te ajudar, tá? Essa é uma das coisas que as pessoas com ansiedade mais sofrem. Mas a principal preocupação, especialmente se isso é frequente, é se realmente tem um comprometimento pulmonar, não é isso? Muita gente fica preocupada se tá com pneumonia, se tá com coronavírus. Algumas pessoas compraram oxímetros e ficavam medindo em casa o tempo todo a oximetria para saber se tinha algum problema, e isso foi um fator que fez, inclusive, ficar puxando o ar o tempo todo também. Gente, primeiro ponto desse vídeo importante é que, pensando em comprometimento real em doença pulmonar, né? Ou doenças que comprometem a respiração, a gente tem que fazer uma diferenciação, tá? Nas doenças de comprometimento pulmonar, não existe essa questão de você ficar de vez em quando puxando o ar e o resto do tempo tá tudo bem. Nas doenças pulmonares, se for, por exemplo, um quadro agudo, né, uma pneumonia, uma questão nesse sentido, essa piora é progressiva. Em doenças como insuficiência cardíaca, né, em outros quadros, essa piora da falta de ar tá associada a esforço físico, por exemplo. Se a pessoa anda mais, se ela sobe escada, se ela anda rápido, se ela corre, alguns nem conseguem fazer esse nível de esforço, isso significa um comprometimento pulmonar. e tem que ser avaliado. E tem realmente a ver com uma doença a ser tratada rapidamente. Mas a maioria das pessoas que sentem isso não estão com uma doença. Elas podem até estar preocupadas com doença, como tem muita gente muito preocupada e uma preocupação, inclusive, acima do que a gente pode considerar esperada, né, que é aquela preocupação do paciente que tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Esse tipo de preocupação, né, preocupar-se muito, pode gerar essa sensação de falta de ar. A ansiedade, quando ela se descompensa, ela pode ter esse tipo de sintoma porque tem a ver com o estado de intranquilidade da pessoa. Na crise franca que você vai ver no vídeo, né, no outro que eu vou botar abaixo aqui, que eu já fiz, tem a ver com a ativação do nosso sistema adrenérgico, né, que é o nosso sistema aumento de cortisol, adrenalina, que eu expliquei lá. Mas essa sensação de sufocamento, né, intermitente, de vez em quando, pode estar associada a uma ansiedade que é permanente, né, que a pessoa se sente sempre ansiosa e tudo, mas não necessariamente uma crise. E aí, a gente tem dois pontos, né. O primeiro ponto é que a parte psicológica disso, que eu quero que você pense, existe na sua vida alguma coisa que está te dando a sensação de sufocamento? É algo simbólico, né? A gente precisa pensar na linguagem simbólica do nosso corpo. Existe alguma situação de relacionamento, de carreira, né, de trabalho, em casa, que você esteja se sentindo aprisionada? E a gente viveu muito recentemente um isolamento social mais restrito ainda do que agora que as outras atividades foram liberadas. E algumas pessoas se sentiram mais sufocadas, muito mais sufocadas. Foi nítido pra mim, né, atendo muita ansiedade, né, especialmente depois de atender na telemedicina, tenho atendido online, né, então foi no Brasil inteiro, gente, com essa sensação. Agora, existem situações da vida não relacionadas àquilo que a gente está vivendo hoje na pandemia, que muitas pessoas estão se sentindo sufocadas há muito tempo, especialmente por entenderem sobre, por exemplo, decisões que precisam tomar, que não conseguem tomar, não conseguiram até o momento e se sentem aprisionadas. Isso sufoca porque o nosso corpo fala. O nosso corpo tem uma linguagem, né, e essa linguagem tem a ver com o que a gente pensa e o que a gente sente. E eu estou te pedindo para pensar sobre isso porque não necessariamente é explícito esse pensamento, né, é muito claro para você, ah, não, eu estou me sentindo sufocada mesmo por tal coisa. Não, às vezes a gente tem que pensar a respeito. A gente tem que trazer para a consciência, caramba, eu nunca tinha relacionado esse meu sintoma com isso que eu estou sentindo, com essa angústia que eu estou sentindo sobre decidir tal coisa. Quero te propor pensar isso primeiro. A segunda coisa é que, para melhorar, vai precisar, de fato, acalmar, né. Acalmar, tem diversas formas de acalmar, né, desde o tratamento em si, se a pessoa tem um quadro, um transtorno de fato, até o uso de estratégias mais simples, porém efetivas, que melhoram esse padrão respiratório. Esse padrão respiratório pode ser melhorado com respiração consciente diária, que não vai levar mais de um minuto. Eu te peço um minuto por dia, de manhã, e um minuto por dia, à noite. Por que respiração consciente? Porque quando a gente faz respiração consciente lenta, a gente consegue estimular o nervo vago e o estímulo do nervo vago aumenta a estimulação de receptores GABA, que são os nossos receptores do neurotransmissor de calma. É por isso que meditação e yoga funcionam para quadros ansiosos. É um dos motivos. Aliás, te incentivo a praticar. Se você pratica, né, algum tipo de meditação hoje, escreve aqui para eu saber, né, o que é que você tem feito. Ou se você pratica yoga, qual a frequência que você faz isso e o quanto você tem percebido que te ajuda. Porque isso faz diferença. Mas, se você se sente hoje, pelo menos nesse momento, incapaz de meditar. Não, isso não é para mim, porque esse é um mito, né, que a maioria das pessoas acha. Isso não é para mim, eu não tenho condição de fazer isso. Um minuto de manhã e um minuto à noite já vão te ajudar a diminuir essa necessidade de ficar puxando o ar. Porque você vai ficar cada vez mais consciente, mais presente e aumentando esse tempo, tá, de estado de calma. Óbvio, a gente tem outras coisas que pode fazer, inclusive com o uso de chás, né, como camomila, cidreira, o uso de teanina, que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso e outras coisas naturais que eu adoro utilizar com os meus pacientes de ansiedade. Mas hoje eu vou te dar apenas um minuto de manhã e um minuto à noite que já vão fazer diferença. Olha só, você pode fazer isso comigo agora, a gente vai fazer junto, para que depois você faça sozinha aí na sua casa, tá. De manhã, quando você acordar, né, todo mundo tem aí um ritual, se você não tem um ritual, seria interessante pensar a melhor maneira de fazer a sua manhã ser um pouco melhor, né, cada um ter uma dinâmica de vida, mas você pode fazer isso pela manhã. Ao acordar, você tomou ali seu café da manhã, seu desjejum, né, da maneira como você faz, você vai sentar e por um minuto você vai fechar os seus olhos, colocar um fone de ouvido, acredito que seja fácil para todo mundo isso, você coloca um fone de ouvido, põe uma música lenta, lenta mesmo, para diminuir os estímulos, tá, quanto menos estímulo, melhor, e aí você vai inspirar por quatro segundos, vai pausar essa respiração por três segundos e vai liberar todo o ar do seu pulmão independente de contagem, uma liberação livre, tá, sem se preocupar com o número, só quero que você se preocupe com o número no início que você vai aprendendo e depois isso começa a ser muito automático, tá, então você vai inspirar, vamos fazer junto, quatro, para três e expira e solta tudo que tem aí no seu pulmão, eu não vou falar agora, vou inspirar por quatro, pausar por três e expirar sem contagem, tá, vamos lá. expira, isso, você vai fazer isso por um minuto na sua manhã, acredito que um minuto você tem para você, com certeza tem, e eu queria te pedir isso, que isso se torne uma prioridade, uma prioridade para iniciar a sua manhã, isso vai fazer com que você inicie o dia de forma mais calma e consciente, entendendo que você está ali presente, entendendo que está tudo funcionando bem e que você não precisa se preocupar. à noite, quando você for dormir, ou antes disso, dependendo do que for melhor para você, porque tem dinâmicas de casa que são mais barulhentas, né, e você só consegue fazer mesmo antes de dormir, mas pode ser uma ótima opção, se você trabalha, finalizar o trabalho, né, vai comer algo e tudo, depois você finaliza fazendo isso por um minuto. De novo, inspira, para, expira, e você vai ver como vai se sentir com muito mais calma, certo? Isso é uma maneira da gente estar em atenção plena, existe treino para isso, mas a gente pode começar com pequenas técnicas que possam fazer você se sentir melhor. E a mensagem final desse vídeo é te dizer que está tudo bem, o teu ar não está faltando nesses quadros assim, ele está lá presente, é a sua sensação de angústia que está gerando isso, mas ao perceber, ao acalmar, acalmar, ao respirar e ao treinar estar aqui nesse momento presente que o meu agora é falando com você, a gente baixa tudo isso, toda essa excitação e se sente bem melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou, compartilha com seus amigos que sofrem com quadros de ansiedade, que querem saber um pouco mais, tem um monte de coisa aqui nesse canal que pode te ajudar e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!